Eu não sei com o que eu tô menos, se é tempo ou se é saco, então por causa disso esse vai ser mais um daqueles vídeos bem simples, bem rapidinho, com mínima edição, que às vezes tem alguns até que preferem isso aí. Vamos falar sobre a Bienal, e mais especificamente é óbvio falar sobre a polêmica do Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, que, né, armou uma presepada nessa Bienal. Então, na Bienal, o Crivella ficou sabendo que estava sendo vendido uma cópia de Cruzada das Crianças, Vingadores Cruzada das Crianças, apesar do nome, não tem nada a ver com religião nem coisa do tipo. É uma história em que a feiticeira Escarlate decide se casar com o Doutor Destino, então aparentemente ele é um homem mudado, tudo de boa, mas os Vingadores claramente não acham muito boa a ideia de que uma ex-Vingadora, que eu acho que na ocasião ela nem era mais, não fazia mais parte do time dos Vingadores, o time dos Vingadores é aquela bagunça. O Wolverine, por exemplo, ele vive aloprando que ele é parte de vários times diferentes ao mesmo tempo, ele foi dos Vingadores, depois dos Novos Vingadores, acho que ele foi dos Vingadores Secretos por um tempo, ele é dos X-Men, enfim, os super-heróis não estão muito felizes com essa ideia, estão achando que o Doutor Destino está usando algum plano maligno dele de tentar fazer com que a feiticeira Escarlate, que é uma mutante extremamente poderosa, fique do seu lado e tal, não sei o que. E aí os Jovens Vingadores, que são um time de super-heróis relativamente recente, isso aqui surgiu no final, comecinho de, sei lá, 2010, eu acho, na história de quadrinho, que é uma mídia que existe há tantas décadas, os Jovens Vingadores, acho que foi assim que foi traduzido no Brasil, são relativamente jovens. Isso surgiu aí semana passada, basicamente. Aí eu falo um negócio desse, de brincadeira, aí vai até que a galera, ah, mas isso surgiu em 2010, não é? Semana passada, 2010, né? Tem uma década já. Sempre tem uns... Ai, meu Deus do céu. Enfim, nessa história, Vingadores Cruzada das Crianças, tem uma cena de beijo entre esses dois personagens aqui. O Ikan, que na época ele surgiu, se chamava Asgardian, que é basicamente o Thor Tim. Não é o Thor, não é o mesmo personagem, mas basicamente a história dos Jovens Vingadores é que quando rolou o arco Avengers Disassembled, que é quando os Vingadores se dispersaram, deixaram de ser um time, o Vision juntou um time de pessoas jovens que tivessem poderes semelhantes aos Vingadores. Pra serem os próximos Vingadores, aí eles ficaram chamados de os Jovens Vingadores. Aí como eu falei, tem aqui o Asgardian, que claramente, né, que agora se chama Wiccan, que claramente é pra ser o novo Thor. E tem o Hulklin, que o nome deixa claro, é o novo Hulk. E acontece que esses dois personagens são gays e eles acabam namorando na historinha. E por muito tempo isso era só falado, eles eram, né, são gays, mas só isso, eles são um casal gay, mas você não via muito isso nas revistas. E nesse quadrinho especificamente eles estão prestes a ir pra uma missão, faz muito tempo que eu li Cruzada das Crianças, então não lembro exatamente o contexto, mas eles estão pra ir pra uma missão e aí eles se abraçam e rola um beijo, um beijo gay. Que não é a primeira vez que rolou beijo gay no quadrinho, mas era a primeira vez entre os dois personagens e porque são personagens jovens, né, foi bastante impactante. Pois bem, o Crivella ficou sabendo que rolou esse beijo e aí ele fez um vídeo revoltado que ele postou nas redes sociais, comparando essa cena de um beijo entre um casal gay com cenas sexuais, de cunho sexual. Como se um beijo, só um beijo, por si só, né, um abraço e um beijo fosse algo necessariamente sexualizado, que obviamente não é. E aí ele mandou seus jagunços estatais 15, 15, não sei porque eu tô fazendo 5, imagina que tem 3 mãos aqui. 15 funcionários do, como é o nome do órgão lá? 15 fiscais da Secretaria Municipal da Ordem Pública, que é a coisa mais, mais de 1984, Secretaria da Ordem Pública. Você pensa que a Ordem Pública seria o quê? Seria, sei lá, prover segurança pro cidadão, no trânsito, na rua, sei lá, não. É ficar mandando jagunço estatal pra ir na Bienal do Livro, pra ficar dando uma olhada nas revistinhas lá, nos livros que estão sendo vendidos, pra que não encontrem material subversivo, basicamente. Mano, você tem noção do precedente absurdo que é o governo, né, um representante do governo, no caso o prefeito do Rio de Janeiro, se ofender por causa de algo que ele tá vendo? E não se engane, tem a ver com a religião dele, é porque ofende a religião dele, é óbvio. E aí ele decide que não, eu sou um fiscal moral, um fiscal de moralidade. Sabendo que ele não consegue convencer muito por esse lado, ele injeta uma suposta preocupação com material sexual sendo exposto para crianças, e aí manda pessoas que estão sendo pagas com os seus impostos pra irem numa feira de livro, pra censurar livro. Sempre com esse papinho, muito cara de pau de proteger a família, proteger a família. E olha, um argumento que eu vi sendo feito bastante nessa semana que rolou essa situação, é o seguinte, ah, o cara fala que ia proteger a família, mas aí tem amante, tem filho fora do casamento, não sei o quê. Esse argumento, embora, tem pessoas que se enquadrem certamente nessa descrição. Esse argumento é meio que um espantalho, né, porque a gente não tem como dizer que todo mundo que fala isso tá traindo os seus preceitos, tá traindo as suas aparentes convicções, porque ele prega uma coisa e na sua vida particular faz outra. Além de ser um espantalho, a real é que você não precisa nem ir tão longe, você não precisa apelar pra isso, você não precisa depender, o argumento que tá sendo feito por Crivella e seus apoiadores, não depende que a pessoa seja uma hipócrita, pra que então o argumento seja inválido. O argumento é inválido por si só. Um beijo entre um casal gay não é inerentemente sexual, ou pelo menos não é mais sexual do que um beijo entre um casal hétero. Por essa métrica, o Crivella deveria mandar recolher todo e qualquer material que tivesse um beijo entre um casal heterossexual, porque se o beijo tá sendo categorizado como sexual em natureza, então qualquer beijo também é. É curioso que a mesma preocupação não está presente com, digamos, material violento, por exemplo, porque tem quadrinho bastante violento. Existe uma fixação com essa questão de, ah não, não pode mostrar a pessoa gay, o casal gay, não pode mostrar isso porque se não, por algum mecanismo que eles nunca elaboram, as famílias ao redor do Brasil vão ruir, vão simplesmente, não vai ter mais família no Brasil, vai todo mundo ser um casal gay. Como se fosse, eu acho que na cabeça do Crivella funciona da seguinte forma, o rapaz lá, garotinho, jovem, 16, 15, 16 anos, tá lá, vou pegar essa revistinha aqui dos Vingadores, cruzada das crianças, Vingadores tá aí na mídia pra caramba, tá forte, né, Vingadores, quem diria, né, mano, Vingadores, sei lá, 20 anos atrás não tinha o nome que tem hoje, a Marvel fez realmente, né, e a Disney também teve a parcela de participação nisso, tornou os Vingadores de uma parada que era, tipo, leitor de quadrinho que conhece basicamente, e aí propulsionou pro negócio, né, uma marca global fortíssima. Chega lá o rapazinho na Bienal, tô afim de ler mais sobre esses Vingadores, vou ler cruzada das crianças, e aí ele tá lá folheando a sua revistinha e pá, de repente, não é assim, mais nem essa, um beijo gay. E aí, penso eu que é assim que eles pensam, né, penso eu que o que o Crivella e seus asséclas acreditam é o seguinte, ao ver esse desenho que alguém desenhou de um casal gay trocando um beijo, o rapaz vai pensar o seguinte, cara, tá aí. Não tinha pensado nisso, porque aparentemente a pessoa nesse cenário hipotético não existia, que existem gays, né, ele nunca tinha parado pra pensar nisso, é a primeira vez que ele tá vendo um homem que gosta de outro homem na vida dele inteira. E aí ele pensou assim, puta, mano, bem que hoje eu podia chupar uma rola, hein, não tinha pensado, nunca tinha parado pra pensar nisso, mas tá aí, boa ideia, boa ideia. Vou parar de gostar de mulher, vou decidir isso, porque aparentemente isso é uma escolha voluntária, vou parar de gostar de mulher, que é agora, e vou gostar de homem. Então vai ser mais difícil arranjar um parceiro romântico ou sexual, vou enfrentar vários preconceitos da sociedade, no local de trabalho, da própria família, vou jogar tudo que eu conheço na minha vida, o meu modo de ver o mundo, vou jogar isso no lixo e vou agora, vou ser gay agora, por que não? Se o Hucklin e o Ikan estão se beijando na revistinha é porque isso é muito da hora mesmo. Que lógica idiota é essa, mano? Que lógica idiota é essa? Sabe o que acontece? Pior, eu uso mil aspas aqui, o efeito que isso pode ter na pessoa, pode acontecer o seguinte, de repente o adolescente já tem esses pensamentos, ele já nota que ele não é igual aos outros garotos, os outros amigos dele, ele tem esses sentimentos que ele não sabe explicar, porque geralmente é por essa idade, pelo que eu entendo, que as pessoas descobrem que sentem atração por membros do mesmo sexo. Aí o cara vê na revistinha isso acontecendo, isso é visto como naturalidade, isso enche de esperança de que um dia talvez ele sinta a liberdade de se expressar dessa forma, que a sociedade ao seu redor não vai jogar pedra nele por causa disso, ele sente um pouco, isso dá uma certa alegria, uma certa esperança talvez pra ele. Então o cara não vai virar gay porque ele viu um casal de homens se beijando. O que pode acontecer é que a pessoa que já tem essa tendência, que já tá se descobrindo, já tá descobrindo essa faceta da sua sexualidade, veja isso e pense como que seria o mundo se ele pudesse expressar isso de uma forma mais natural. Pra quem acha que tá muito errado, que a revistinha não devia falar disso, não devia politizar, não devia meter essas coisas, Mano, revistinha em quadrinho, particularmente a Marvel, eles sempre abordaram essa questão social, questão de aceitação e tal, de preconceito. Os X-Men são basicamente, isso é a análise de cultura popular mais óbvia que existe, mas incrivelmente ainda é preciso falar. Os X-Men são basicamente uma grande metáfora sobre preconceito, e obviamente, inicialmente era mais voltada a preconceito racial, mas também é uma metáfora válida pras questões de preconceito que a comunidade gay sofre, gays, lésbicas, trans, tudo isso, tudo se encaixa. Outra coisa que eu não entendo também, né? Os caras falam assim, Ah, mas se a minha criança ver isso aí, como é que eu vou explicar pra ela? Como é que eu vou explicar isso pra ela? Como que eu vou explicar isso pra ela? Meu irmão, como que isso é problema meu? O filho é teu, eu não tenho que resolver essa treta pra você. Mas eu posso dar uma ajuda. Eu vou dar um exemplo puxando da minha própria vida, né? Eu tenho 34 anos, vou fazer 35 daqui a menos de dois meses. A primeira vez que eu ouvi a expressão gay na vida, né? A primeira vez que essa palavra e o conceito entraram, tiveram a minha vida e esse conceito tiveram um ponto de colisão ali. A primeira vez que eu ouvi falar disso na vida foi por virtude da morte do Zacarias, o Trapalhão, que, né, por muito tempo nutriu-se esses rumores de que ele era homossexual, apesar dele ser casado e tal, mas tinha esse rumor por muito tempo. Talvez pela forma meio efeminada que ele interpretava o Zacarias, ou talvez, né, quem vai saber. Até hoje tem muita gente que pensa que ele é oficialmente, a conta com a família, não era. Mas enfim, quando ele morreu, foi uma morte relativamente súbita, ele perdeu muito peso, foi internado e morreu. E aí a família falou, né, que ele tinha, tava passando por algum, ele tava, ele tinha aderido a algum tipo de programa bem agressivo de dieta e aí isso causou problemas e ele faleceu, assim, né. Obviamente, né, começo dos anos 90, o espectro da AIDS estava muito presente ali na mídia, especialmente quando envolvia uma personalidade que o público já tinha essa percepção de que seria gay. A pessoa morre do nada, perde muito peso, vai internado e morre meio subitamente. O imaginário popular, o que as pessoas pensaram é, deve ter sido AIDS, né. E eu lembro que eu tava, mano, eu lembro muito claramente uma das minhas primeiras memórias, talvez a minha primeira memória. Eu tinha cinco anos por aí e tava numa mercearia que ficava na frente de casa, tava comprando alguma coisa com meu pai, pão, sei lá, e tinha uma TV e tava noticiando a morte dos Zacarias. E eu não sei se foi na TV que falaram isso, se foi alguém no ambiente que falou isso, mas alguém teria dito que os Zacarias eram gay, né. E aí eu ouvi aquela palavra que eu nunca tinha ouvido na vida e eu perguntei pro meu pai, o que é gay? E aí meu pai falou, olha a simplicidade de como meu pai explicou. Não sei se é porque meu pai também, fruto de outra geração, ele também não sabia muito como explicar ou o quê, não sei. De repente eu posso ligar pro meu pai e perguntar pra ele qualquer dia por que ele me explicou dessa forma. Se ele sequer lembra dessa história. Mas se eu lembro, ele deve lembrar. Aí ele falou assim, não, é porque o gay é o homem que queria ser mulher. E aí pronto, pegou lá o pão voltando pra casa e a conversa acabou assim. E eu fiquei na mesma, né. Talvez ele achou que com essa idade eu não precisava de muito mais idades do que isso. Mas não foi uma boa explicação, obviamente. Como eu explicaria? Se eu fosse pai e não sou, você que é pai aí do meu público, sinta-se à vontade pra falar nos comentários como você explicaria ou não explicaria pro seu filho se ele te perguntar isso. Eu acho que você tem que explicar, porque é uma questão, é algo que existe no mundo. Tem coisas muito mais difíceis de explicar, muito mais complicadas, conceitos muito mais difíceis pra uma criança entender que uma hora ou outra você vai ter que explicar, né. Por que tem tanta injustiça no mundo? Por que aquela criancinha ali tá na rua enquanto eu tô aqui no carro indo pro shopping com o meu pai e com a minha mãe? O que é corrupção? O que é crime? Por onde as pessoas vão quando elas morrem? Tem muito coisa mais que você tem que se preocupar de explicar que vai ser difícil. Então, a existência de pessoas gays é apenas mais uma coisa. Você vai ter filho, você vai ter que ter o trabalho, meu irmão. Enfim, como é que eu acho que eu explicaria pro meu filho se ele me perguntasse o que é? Uma pessoa gay, o que é um gay? Eu diria assim, olha, no geral, como você talvez tenha percebido, homem se sente atraído por mulher e vice-versa. Mas às vezes, por motivos que ninguém sabe ao certo porquê, às vezes, o homem gosta de um homem e a mulher gosta de mulher. Acontece, não há nada que eles possam fazer, é algo que simplesmente é parte deles, eles não têm como mudar isso. E algumas pessoas tratam essas pessoas aí mal por causa disso, por causa de algo que eles não têm como mudar e não estão fazendo mal pra ninguém. Simplesmente é a pessoa de quem eles gostam, né? E eu diria pro meu filho hipotético que não faz sentido você ter qualquer tipo de sentimento ruim por essa pessoa, achar que o simples fato de que ela existe, e que ela tá tentando achar lá a felicidade dela, tá atacando a nossa família de alguma forma, a nossa família perde valor ou está sob ataque. Porque essas pessoas querem constituir suas próprias famílias da forma deles, né? É assim que eu explicaria, mas eu não sou pai, então talvez esteja falando merda, não sei. Me diga você que é pai nos comentários se você pretende ter essa conversa com o seu filho, se você já teve, qual foi o resultado. Coloque aí embaixo nos comentários, tem um monte de coisa pra fazer hoje, então eu vou ficando por aqui. Se vocês preferem esses vídeos sem edição, me falem, porque é até mais fácil pra mim. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.